Hoje a nossa conversa com os vereadores eleitos aqui em Santa Bárbara é com o vereador Jesus, que hoje está aqui conosco e a quem eu quero já desde já dar as boas-vindas. Jesus, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa e primeiramente parabéns pela eleição. Bom dia a todos, bom dia Junque, é um prazer imenso estar nesse programa de muita audiência, TV, TV Justiça e quero até parabenizar todo o grupo da Rádio Brasil pelo excelente trabalho que vem fazendo na nossa cidade. Maravilha. Jesus, você está aí prestes a iniciar o seu segundo mandato. Em relação àquilo que você já fez, à experiência que você já teve, quais são as suas expectativas para esse novo portal que se abre na sua vida em direção à coletividade? Olha Anderson, a minha grande meta, o meu grande objetivo nesse segundo mandato é dar continuidade ao trabalho que eu venho fazendo pela população barbarensa. Nesse primeiro mandato, nesses primeiros quatro anos, que foi o meu primeiro mandato, a gente fez um trabalho de muita intensidade voltado para a área da saúde. Estive por diversas vezes em pronto-socorro, em UBS, acompanhando de perto, de perto realmente e conversando com as pessoas que ali estavam para entender melhor qual que era os maiores problemas da população em que se diz na área da saúde. E a gente sabe, você aqui também sabe da Rádio Brasil, que o grande problema hoje, a saúde tem diversos problemas, desde uma consulta com um clínico, uma consulta com um especialista, um outro procedimento, desde uma cirurgia. A demora é muito grande. Então a gente fez um trabalho intenso para que esse modelo de gestão seja mudado, para que a população não continue sofrendo. Jesus, eu quero aproveitar o seu discurso e exatamente tocar nessa questão. Uma das grandes temáticas muito debatidas no processo eleitoral voltou-se para o campo da saúde. Agora, tomando posse para o segundo mandato, quais são as suas ações, o que você pretende do ponto de vista da inovação para poder melhorar, para poder resolver ou ao menos amenizar questões relacionadas a essa questão aqui no município? Legal. A questão da saúde, pelo que eu andei nos órgãos públicos, nas unidades, o que eu vejo, às vezes, não precisa fazer muita coisa, Anderson. Às vezes, é a questão de gestão, de administração. Por exemplo, se você parar para analisar, hoje no pronto-socorro tem quatro, cinco clínicos no plantão. E, às vezes, numa sala de espera não tem tantas pessoas assim. tantas, mas, às vezes, o trabalho não funciona. Não sei o que acontece, porque, se imagine você, se quatro médicos estão lá de plantão, como é para estar 24 horas, não tem porquê o paciente ou o usuário que ali está ficar esperando horas e horas para ser atendido. Pô, você está falando de um pronto-socorro. Quem vai em um pronto-socorro, ele vai em busca de ajuda, sinal que ele não está bem. Agora, ele chegar no pronto-socorro e ficar esperando horas e horas, isso aí é inadmissível. E eu acredito que a atual administração, o novo prefeito, que foi eleito, ele tem que fazer um trabalho voltado, primeiramente, para este olhar interno da parte de gestão na área da saúde, para que, eu acredito que, com certeza, ele fazendo alguns ajustes, já vai melhorar muito. Ô, Jesus, gostaria muito que você fizesse aqui uma avaliação da nova composição da Câmara Municipal. Como é que você avalia, né, quando você teve aí acesso aos nomes, aos 19, você e os outros 18 colegas, quais reflexões, né, o que você pensou nessa nova composição, e já aproveito também nessa pergunta e faço um paralelo com essa nova que você está inserido, apresentando aí as prováveis mudanças desses dois times. Olha, sobre os novos eleitos, né, porque estamos encerrando já esse mandato, janeiro já vai, já tomarão posse, e serão aí novos, novas ideias. Eu acredito, tenho certeza que o povo escolheu e, com certeza, escolheu os melhores, porque éramos mais de 300 candidatos e foram eleitos os 19. Acredito, né, que esse grupo fará um trabalho excelente, até pelos nomes que a gente tem, tem, é, a gente vê que foi eleito, já fazem um trabalho com a população, tem a sua bandeira, eu acredito que isso vai fortalecer muito o trabalho lá na Câmara Municipal. Em quais aspectos? Aspectos de, até mesmo de debate, de ideias, né, de, talvez, de questionar um pouco mais a própria administração, porque a Câmara, o vereador, Anderson, nada mais é que o fiscal do povo. Ele é o fiscalizador. Eu sempre costumo falar em minhas falas que a principal função do vereador é fiscalizar. O vereador, ele pode não fazer nada, mas se ele apenas fiscalizar, ele vai estar ajudando muito a população, muito mesmo. Então, eu tenho a certeza, né, e, assim, que, que, se essa nova Câmara, que está sendo montada aí, né, que inicia os trabalhos agora em janeiro, fizer um trabalho voltado para a fiscalização, com certeza o povo ganhará muito. Jesus, é, no meu entendimento, e me corrija se eu estiver errado, é, essa nova Câmara Municipal que vai assumir, ela traz muitos dos seus membros algumas bandeiras que, talvez, não tenha sido tão debatidas, né, essa primeira que está. Nesse aspecto, você acredita que conceitos como o da pluralidade serão mais estimulados por conta de algumas, de bandeiras, né, como eu disse, sendo colocadas no plenário para serem discutidas? Como é que você vê essa questão? Anderson, a política, eu acredito que seja isso, né, é o debate de ideias e os eleitos, eles têm que fazer um trabalho voltado para todos, né, desde o prefeito, também o vereador. O prefeito, ele tem que pegar o orçamento do nosso município e trabalhar num todo para a cidade, para os quatro cantos, não só numa área ou só em uma região, ou só em uma área, mas na cidade como um todo, saúde, educação, segurança, enfim, e depois na questão social, a cidade como um todo. Com certeza, tendo pessoas com novas ideias, com ideias diferentes, isso fortalece muito o trabalho interno da Câmara, não tem dúvida. Agora me diga uma coisa, o primeiro mandato que você está aí terminando agora te dá motivos e até, digamos, uma esperança no sentido de pensar na presidência da Câmara, Jesus? Sim, sim, já é oficial, né, o meu nome. Já se declarou? Vereador Jesus, já é candidato à presidência da Câmara Municipal. Pelo fato, Anderson, que eu tenho um estilo de trabalho que é realmente 100% voltado ao povo, e a Câmara Municipal, ela é a casa do povo. Então, por que não escancará as portas da Câmara para a população barbarense? Eu acredito que todos os vereadores forem eleitos pela bondade de Deus e pelo voto do povo. Então, o vereador, ele representa quem? O povo. Sem o voto, jamais eu, o vereador Jesus, e nem um outro colega que foi eleito, estaria na Câmara Municipal. Então, o nosso trabalho, ele tem que ser voltado 100% para ajudar a população. Até porque, quando o cidadão, ele dá um voto de confiança para o Jesus, ele está dando o poder para o Jesus decidir por ele, escolher por ele, e falar por ele. Então, é muito sério. Ou seja, o meu patrão é o povo. Então, se eu, lá na Câmara, o que tem que fazer? Defender o povo. Aquilo que é, que traz benefício, que vai ajudar a população, estou junto com a administração, temos o meu apoio. Aquilo que não vai ser legal, sou contrário, com certeza. Então, voltando aí a sua pergunta para a presidência, Então, o meu estilo de trabalho, enquanto presidente, será nesta linha. 100% representar a população. Jesus, me diga uma coisa. Uma coisa que, particularmente, sempre me preocupou no processo político, é o prejuízo do diálogo. E, vindo das últimas eleições, especialmente das últimas eleições presidenciais, a gente percebeu que existiu no país uma polarização que prejudicou muito a troca de ideias. Eu gostaria que você fizesse uma análise, baseado nessa afirmação, no sentido de olhar para o resultado das eleições, dos votos para o executivo, aqui em Santa Bárbara, que teve uma proximidade muito grande, de números de votos entre os principais candidatos a prefeito, e que, claro, você sabe, de alguma forma refletiu nas cadeiras da Câmara Municipal. Eu gostaria que você fizesse uma análise. Como é que você acha que essa questão vai refletir na Câmara Municipal, nos trabalhos do Legislativo? Olha, Anderson, essa é uma pergunta bem interessante, até porque a gente vê uma divisão, uma certa quantidade de pessoas que queria a mudança e outros queriam a continuidade da atual administração. Quero parabenizar desde já o atual prefeito eleito. E eu tenho comigo, até falo muito isso, que agora, dia 15 de novembro, acabou as eleições. Então, eu comparo a eleição, quero que você entenda, como, por exemplo, a questão e pós a eleição. Pós a eleição, monta-se uma seleção. Vamos lá, vou dar um exemplo para que vocês possam também entender. Vamos pegar aí, quando chega a Copa do Mundo. A Copa do Mundo, se convoca vários atletas de vários clubes, sempre aquele maior, e aí, vamos pegar aí, aí escolhe uma teta do Palmeiras, uma teta do Corinthians, uma teta do São Paulo e assim por diante. Aí monta-se a seleção. Ou seja, talvez, aquele jogador do Corinthians, talvez ele tenha uma rivalidade com o outro do Palmeiras. Só que quando eles são convocados para a seleção, ou seja, e veja a camisa da seleção, o intuito o que é? É o mesmo, o foco é o mesmo, o objetivo é o mesmo. O que é? De ganhar aquele campeonato. Hoje, depois do dia 15 de novembro, aí começa a Copa do Mundo. E por sinal, são quatro anos. Cada quatro anos que tem a Copa do Mundo. Então, depois que acabam as eleições, foram eleitos os 19, ou seja, foram convocados os 19, para realmente fazer esses quatro anos aí, a vida da população melhor. Então, assim, eu acredito que agora, neste momento, a gente tem que, tanto a Câmara Municipal, quanto a Prefeitura, o Poder Executivo, tem que trabalhar num só sentido. E até em harmonia. Só que o que eu vejo, o resultado dessas eleições, Anderson, é que a maioria queria mudança. A maioria. Porque nós tivemos quatro candidatos a prefeito. Se tirar o que venceu e os outros três, somando os outros três, dá uma votação acima do que o que ganhou. Então, mostra-se o quê? Que a maioria da população barbarensa queria uma mudança. Não está tão contente com a atual administração. Lógico, sempre digo, a gente é humano. Você tem os seus acertos e tem os seus erros. Mas, na política, é diferente. Também é o lado humano, mas também é muito delicado, porque você está para... Primeiramente, uma administração, ela está administrando o dinheiro dos outros, que é do povo. São aí, nosso município, são mais de 600 milhões, que tem que ser muito bem administrado, muito bem aplicado. E aplicado aonde realmente é a prioridade. A gente sabe... Volto à saúde de novo. A saúde é um grande problema. Eu entendo também que a saúde é um problema nacional. Sim, mas tem coisas que a gente consegue fazer no nosso município. Tem coisas que a gente pode, por exemplo, fazer parcerias com consultórios, com clínicas. Enfim, eu acredito que pode ajudar um pouco mais. Então, devido a isso, a população barbarense cria uma mudança. Uma mudança. Então, eu acredito que hoje a população cria mudança. Jesus, no seu ponto de vista, essas demandas da população por mudança, e até esse reflexo no grande número de troca de vereadores, no seu entendimento, isso é sinal de que o cidadão está mais politizado? Com certeza, com certeza. E até mesmo pelas mídias, pelas redes sociais. Hoje está muito fácil o cidadão acompanhar mais o trabalho do vereador dele, do prefeito. Então, eu acredito que essa é uma arma muito forte para que tanto o vereador realmente faça o que é para fazer, e o prefeito também realmente faça o governo de forma transparente, com certeza. Aquela história de que o eleitor vota e esquece quem votou, no seu entendimento, é a história do passado, isso? Do passado. E essa eleição mostrou muito bem isso. Ela mostrou porque, se não, o resultado seria outro. Seria outro. Mas não. A população começou a pesquisar, começou a acompanhar. E volto a falar, isso que eu falo, que quanto melhor for a transparência dos poderes públicos, fica melhor para o eleitor acompanhar de forma mais rápida e realmente escolher. E quem ganha com isso é um todo, é a cidade toda. Jesus, eu queria que você colocasse aqui as suas contribuições, aquilo que você busca, por uma questão que, infelizmente, nós temos que enfrentar olho no olho, que é uma questão da geração de emprego e renda, especialmente por conta de um cenário pandêmico que nós, infelizmente, vivemos aí no finalzinho de 2019 e tomou esse ano praticamente inteiro. Nesse aspecto, o que você tem enquanto proposta? O que você vai buscar agora nesse segundo mandato para que a gente possa ao menos amenizar essa questão? Bom, antes, a gente, eu, no meu primeiro, nesses quatro anos aí, a gente tem até uma proposta minha lá na Câmara Municipal que, para que sejam feitas as novas empresas que chegaram para o nosso município, elas separem uma porcentagem de vagas para menores aprendiz. e aí estava todo o projeto na Câmara falando, porque, assim, nós temos que incentivar os nossos jovens a realmente a estudar, primeiramente, e depois entrar no mercado de trabalho. Só que se o poder público não incentivar, não apoiar, isso fica mais difícil. Então, eu acredito que esse seria um fator, eu tenho essa proposta lá na Câmara já, e o nosso foco maior é dar continuidade a esse trabalho. Voltando também na questão do emprego, nós temos o comércio nosso, por exemplo. Aqui nas cidades se fecharam muitas lojas, algumas empresas se fecharam. E, às vezes, eu acredito que se o poder público desse um apoio maior, se estivesse mais próximo, eu acredito que essas empresas, elas não estariam fechadas. Algumas até poderiam, mas outras estariam com as portas abertas. Eu acredito que o poder público, realmente, ele tem que tentar, como você falou, a questão do diálogo. Eu acho que o poder público, falo novamente, ele tem que ter mais diálogo. E a classe de empresários, com certeza, elas têm que ser ouvidas. Porque eles têm muitas, muitas ideias e somadas com o poder público, isso só fortalece aí a geração de emprego na cidade. Jesus, nós estamos aqui já nos encaminhando para o final da nossa conversa. Quero já mais uma vez te agradecer, mais uma vez te parabenizar e te desejar aí todo sucesso no seu novo mandato agora na Câmara Municipal. E nesse aspecto, eu quero aproveitar aqui, como eu falei também para os seus pares, que você deixe uma mensagem, agora não somente para os seus eleitores, você sabe que você ganhou votos de uma parcela, uma pequena parcela, da população barbarensa para endossar o seu nome novamente e a continuar na Câmara Municipal. Porém, você sabe que você será um vereador de todo o município de Santa e todos os barbarenses. Então, nesse aspecto, fique absolutamente à vontade para deixar aí uma mensagem para o cidadão barbarensa. Muito obrigado, Anzo. Muito obrigado à emissora, a todo o grupo da TV SB Notícias, da Rádio Brasil. E você, barbarensa, como o Anderson falou, depois de eleito, você é o representante, não apenas dos 1.509 amigos que confiaram o voto aí no vereador Jesus. Mas, hoje, eu represento novamente, continuo representando toda a cidade, todo o povo barbarensa. e quero falar para você, conte com o vereador Jesus, o nosso trabalho terá a continuidade, estando próximo de você, estando próximo da população e acompanhando de perto o trabalho do Poder Executivo, o trabalho da Prefeitura. Um forte abraço, que Deus continue te abençoando. Jesus, muito obrigado, mais uma vez, pela sua presença aqui. Saúde, sucesso e bom trabalho a partir do dia 1º de janeiro. E, lógico, no seu caso, o restinho ainda de dezembro, ainda você tem trabalho para realizar na Câmara Municipal. Obrigado, viu? Saúde e paz. Deus abençoe sempre. Obrigado. O trabalho continua. Obrigado. Você acabou de assistir aqui mais uma edição com a entrevista com os vereadores eleitos aqui em Santa Bárbara do Oeste. Fique aí atento aos nossos canais para receber outros conteúdos. Um forte abraço para você e até mais. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti